Musa dos anos 1990, Mônica Carvalho mostra clique em praia paradisíaca. Meu nordeste é lindo, escreveu a atriz na legenda da postagem. Mônica Carvalho usou sua conta nas redes sociais para compartilhar um clique praiano. Na imagem, a musa dos anos 90 que tem novelas como História do Amor, Chocolate com Pimenta, Porto dos Milagres, Fila Estampa e Tempo de Amar no Currículo, Um Dia de Ensolarado em Maragogi, Litoral de Alagoas. Mônica Carvalho é atriz, famosa nos anos 1992 mil por trabalhos em novelas da Globo. Iniciou a carreira como modelo, mas migrou para a TV. Em 1993, estreou a abertura de Mulheres de Areia. Fez sua estreia como atriz no mesmo ano em Confissões de Adolescente, na TV Cultura. Nos anos seguintes, fez outras novelas na Globo, na Record e no SBT. Em 2014, participou do reality show Aprendiz Celebridades, na Record. Se você é novo por aqui e gosta desse tipo de conteúdo, te convido a se inscrever no canal e ativar as notificações. Dessa forma, você estará nos ajudando e motivando a trazer novos conteúdos legais como esse.